Como que foi a experiência de trabalhar em Nova York, viver lá todo esse tempo? Bom, eu fui criado em Nova York desde pequeno, desde 6 anos de idade. Então, nessa época, tatuar em Nova York também foi ilegal. Então, dos anos 70 até o finalzinho dos anos 90, 97, para ser exato. Eu estava lá, lutando para que legalizá-la tudo. E nessa época, as lojas de tatuagem também eram... Como era ilegal, as lojas de tatuagem eram na parte de trás, assim, de uma loja tipo de... De rock, alguma coisa de disco. De brinco, de rock ou de disco, alguma coisa assim. Às vezes, na parte de trás de um bar. Então, de vez em quando, não era nem um estabelecimento assim. De vez em quando, era numa casa mesmo, num apartamento. Uma coisa mais informal. Era meio, sabe, tipo, buraquinho na porta. Tu abre a janelinha assim. O que tu quer? Tá com quem? Abre a porta com um taco de beisebol. Essas coisas assim. Não sejam bem os velhos tempos, né? Hoje em dia, não. Hoje em dia, já está tudo legal. Já está uma porrada de lojas de tatuagem. Tantas lojas de tatuagem que não consigo nem contar. Eu acho que talvez o lugar mais forte na tatuagem seja Nova York mesmo. É. Eu acredito que sim. Mais o oeste dos Estados Unidos do que o leste. Califórnia, Washington, esses lugares assim. Oregon. Só é todo... É... As lojas de tatuagem lá são mais... Mais... Mais busy. Né? Faz mais dinheiro do que as lojas de Nova York, por exemplo. Nova York, como... Como esses negócios... Como foi ilegal por tanto tempo, As leis de Nova York ainda são... Velhas. Entende? Então, por exemplo, para um piercer, não tem leis para... O piercer tem que ter um certificado para fazer. Para tatuagem já tem, mas para piercing não tem. Então, um piercer tem que pegar um certificado de tatuagem, mesmo não fazendo tatuagem. Né? Mas, só para ter a licença para fazer piercing é a mesma licença de fazer tatuagem. Entendo. Mesmo que eu não faça tatuagem, só piercer. Tchau, tchau.